E aí galera, beleza? Quem foi lá aqui é o Torres e agora eu tô aqui trazendo pra vocês Mais um vídeo de Resolved E dessa vez eu tô aqui com o Mikio Pra trazer pra vocês um videozinho de dano com ele, beleza? E pra quem tem dúvidas Eu uso aqui o Glyphos de Joia de Assassino Tanto pra melee quanto pra Assassino ou ADC, beleza? Então tá aqui Bastante tributo aí Eu tô pensando em fazer uns Glyphos aí Umas joias de tanque, de tanque não De dano, só dano mesmo, focado só em dano Beleza? Então vamos ver o que vai dar, né? Eu trago aqui pra vocês se eu fizer isso Então bora pra gameplay Vamos ver como é que eu vou me sair Tomara que dê tudo certo Tô jogando aí com 3 inscritos do canal Wolf, Kurama, Wolko Wolko e Sansão Então bora lá Pedi pra eles me carregar, né cara? Porque eu de Mikio Sou uma negação Vamos ver o que vai dar aí, mano Espero que o volume do jogo esteja tudo certinho Não saiu o vídeo de Resolved na segunda-feira, galera Porque o jogo trolou eu aí Eu tive que excluir aí o jogo e baixar umas duas vezes seguidas, mano Porque não tava dano, não tinha condições Tava tenso mesmo, mano Vou ter que subir e descer algum suporte, mano Dois mili aqui é ruim Então galera, então bora lá Vamos aqui pra partida O outro fora tentar roubar o bagulho, mano Que loucura é essa? Beleza, já começou o negócio aí Matando todo mundo já O Mikio é um herói aí, cara Um campeão que consome muita mana As habilidades dele Então tem que se fragar, né? Tem que focar bastante aí Em atacar e acertar as paradas Não, ficar fazendo cagada Tipo esse cara tá fazendo aí, ó E o Kurama O Kurama é doido mesmo Ele se joga pra matar mesmo, pra morrer Esse bicho é louco A galera aqui joga tudo Joga bem pra caramba, então Tô bem despreocupado Vamos ver o que vai dar aqui na bagaça O louco, eu ando sofrendo uma pressão gigante ali Vou focar em farmar, galera Que eu preciso farmar Farmar bastante aí A primeira habilidade dela Do Mikio, galera Se você não sabe Ele dá um pulo Na direção que você escolhe Tipo esse pulo aqui E esse pulo aí dá dano Na área ali que ele cai E além do dano Ele também retarda a velocidade De movimento do inimigo Por 3 segundos, beleza? A segunda habilidade Que é essa aqui Ele joga aí Tipo faz um risco Vem no chão aí Tipo, dá com a espada Tá ligado E se acertar o inimigo Causa dano E além do dano Ele também aí Segue o inimigo Por 3,75 segundos Que é muito bom também A habilidade passiva dele Que na verdade não é passiva É ativa Tem que ativar Dá dano extra E a última Vocês sabem o que ele faz Ele fica imune A qualquer coisa Dá umas espadadas Bem loucas aí no ar Ficando vaca, otário Ah, mano Isso tá de sacanagem Não vou roubar aqui Porque se ele tá em mim Eu tô ferrado Vamos voltar pra nossa lane Daquela formadinha marotinha Beleza Minha vez de eu tá, otário Ca'mon, ca'mon Ah, não acredito Que eu puli nada da torre, mano Foi sem querer, velho Era pra mim ter pulado Um pouco pra trás Ali não era pegar a área da torre Eu pensei que eu ia pegar Na verdade, né Mas enfim Se foi, foi A mania que o cara Pega as vezes Usabilidade sem mirar, tá ligado Mas sempre é bom Dar uma miradinha básica Vai dizer que não é gostoso Quando o estátile tem você Você não morre Você lutando ele e mata ele, né Campeão que só tem ult aí, mano Beleza Vou jogar mais secoadinho aqui Pra dar uma multi na fuça Farmadinha Dá aquela farmadinha Ó, eu não avisou que tava vindo gente aqui, né E a lapinha tava subindo Aparentemente Eu ia me lascar Beleza Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa aqui Boa Utei e vazei Fiz igual o Strath, tá ligado Utei e vazei na banda Vamos Não, não vou perder tempo aqui na Django, não Aproveitar que eles tão levando A boot ali bem tranquilamente Eu vou tentar levar um pouquinho aqui A minha lane aqui A minha lane aqui Sem usar a habilidade Na verdade eu vou usar mesmo Dando em semana Aqui pra dar uma limpada boa aqui Beleza Teletransportando pra ali Então eu vou usar o vaso aqui agora Segundo item adquirido A gente já tá Melhor aqui agora Pra poder Ultar, atacar os outros A gente tá nas TF Não quero ficar usando as habilidades que nos monstros aqui Porque ferra muita mana Já tô com pouca mana Tá ligado O Mikko vai ali faceiro Eu achei que ele ia lutar em mim Eu ia esperar ele lutar E ia dar uma ultada Na fuça dele Vamos vir aqui Será que tá Beleza Então esquece aqui Nossa, a torre tá quase caindo Não posso dominar o luxo Tô solo aqui na parada Véi, mas Que droga A torre vai cair, mano Ajudar o time aqui, vai Nossa, a Una carregando aí A Una é muito boa, mano Campeã boa é a Una, véi Beleza Esperando alguém dizer Vamos lá pegar o Mikko, vai Mikko vai tentar vazar Morre aí, otário Vou tá bem na tua fuça Pra também desse ladinho Beleza Então mais ou menos esse esquema, galera Eu costumo usar um Combozinho Que é Eu uso aqui pra aumentar O dano E depois eu ulto, entendeu Só depois que eu uso pra aumentar o dano Porque daí Você vai dar bem mais dano Caute no inimigo, beleza E deixo o pulo pra usar depois Pra mim fugir Ou deixo pra cegar Por último pra mim poder cegar e fugir Se eu não matar Ou caso eu tiver um outro inimigo Ou eu uso o pulo pra chegar até o inimigo e ultar Então eu uso o pulo Uso pra dar dano extra E uso pra ultar Ou eu posso também usar o dano extra E pular no inimigo E depois o taque Também fica bem bacana Andando bem bacana Mas sempre deixo uma habilidade reserva Pra mim poder fugir Ou é de cegar Ou é de pular Beleza Nunca uso tudo Pra depois usar a ult por último É só se tiver certeza Que eu vou matar o inimigo E vou poder sair ileso Beleza Vamos aqui tranquilamente Nossa Tá uma guardezinha marotinha aqui Vamos ver como é que a gente tá na build Beleza Três itens já formadinhos Bem gostoso Agora aqui Agora Isso Espere lutar E luta na fuça dele Não 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 Nossa Viu Sentiu a pressão Mano Espera aí Que eu vou ter que levar esse dragão agora Morre aí E morre o dragão Meu Deus do céu E meus amigos Essa minha vida cagada aqui Vou tentar Vai Vamos ver o que vai dar aqui O que vai dar é merda Não vou recuar Não vou recuar Dá vida aí Você pode Vai Beleza Nossa Levou a lapina Boa demais Vamos pra mid Vai É isso que o suporte faz Beleza Vou ali pra mid Estamos aí agora Com vida cheia Mana cheia 100% Cara E foi bom a gente não ter recuado Porque a gente ajuda o time Beleza Beleza Esperar a hora certa Morre Morre Calma 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 Não acredito que a possibilidade pegou em mim Está mentindo Não vou recuar também, galera Vou continuar aqui Skin linda da Lotus, mano Que isso Beleza Vamos fazer essa Lotus Nossa Pera, pera, pera Grupa aí, pô De onde vocês querem ir, pô Beleza Boa Matou, vazou, cara Porque a habilidade Quando você mata o inimigo Caute, a habilidade Ela Automaticamente Morre Nossa Mentiu agora, né Foi a lapina Nossa, eu nem vi, mano Como é que foi isso aí Mostra aí agora Nossa Não teve como Cara, vai morrer Cara, como é que ficou o Bruce, maluco Meu Deus Vamos ver como é que tá o outro Mickey ali O vídeo dele Ali, bota de mana Beleza Continuar aqui essa parada, velho Vamos levar a mídia Bora levar a mídia Espera a Lotus Grupo aqui, pô Grupo aqui Ou vai gerar o Zakara Ou vai Beleza Espera aí que quero dar uma voltada na força de todo mundo ali, mano Eu vi o que tá em cima do Bruce, mas Não, não acredito, mano Na hora, mano Na hora, na hora Cuida, alto pra caramba da habilidade aqui Agora tem que dar uma segurada, hein Só o jogo, às vezes, dá uma Bungada De nada, mano Sem motivo, tá ligado Beleza Beleza Morre 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 que faz bem morrer Espera aqui, minha ult já tá voltando Espera que minha ult já tá voltando Beleza Mais um pra gente Boa Agora tô com dano demais, mano Não tem como Beleza, velho Acho que a gente ficou até com um frag bem bacana aí Deu pra gente dar uma jogadinha Vamos ver como é que a gente ficou, mano 9 barra 2 aí Muito bom Um fragzinho bem bonito Bem bacana mesmo Bom, é isso, galera Então vamos pra build Eu volto já Beleza Bom, galera Voltamos aqui com a build E a build Bem dano mesmo Formada da seguinte maneira Começando com botas bélicas Pra dar velocidade de ataque E dano aí já Logo de início Que é muito bom pro Mikio E depois a gente seguir Do segundo item Máscara diabólica Beleza Máscara diabólica Ela recupera sua vida aí Mas ela recupera sua vida Desse roubo de vida física Conforme o seu dano Então a gente vai colocar um item desse Se você não tem um campeão Com muito dano Porque você vai recuperar pouca vida E não vai adiantar de nada Então como essa build é dano Focada em dano Vai ser muito bom pro Mikio Porque na hora da ult dele Ele vai recuperar muita vida Tipo, se tá com vida baixa Eu tô Tu vai sair com muita vida da ult É muito bacana pra ele Além desse item Desse roubo de vida física De 20% E ataques de heróis Corpo a corpo Em inimigos Tem essa velocidade de movimento Aumentada em 90% Então você aumenta em 90% A sua velocidade de movimento Quando você ataca o herói inimigo Então pra você alcançar ele Cara É muito bom Se ele sair vazado Então é muito bom esse item Além de ele acrescentar vida Que é muito com dano E velocidade de ataque Então a build é formada Da seguinte maneira Velocidade de ataque e dano Beleza Terceiro item Espatas Vicolars Já pela parida da velocidade de ataque Mas ela também te dá força O que é muito bom Pra herói corpo a corpo Pra herói melee Porque além de se der força Te dar HP Ela vai te dar também defesa E vai te dar dano Vai te dar força Pra você ter ataque Então é muito bom Porque esse aqui te acrescenta HP Fora 25 de dano Agilidade Mais 25 de velocidade de movimento Tá bom Quer dizer 12% de velocidade de movimento E 25 de velocidade de ataque E concede a cada ataque 30% de chance De reduzir a velocidade de ataque Do inimigo em 35 Pra herói corpo a corpo Beleza Muito bom mesmo Quarto item Já o dano maciço Que esse item Que é dano demais Tá louco É o que é um divino Que te acrescenta Mais 100 de dano Concede a cada ataque 20% de chance De causar dano crítico E o dano crítico Vem aumentado em 250% É muito bom esse item Que tem muito que falar É simples e útil demais Quinto item Mais ou menos importante Armadura imperial Galera Por que eu escolhi esse item Cara Em quinto lugar Porque além daqui Você já vai estar Não vai estar mais No early game Vai estar mais lá No end game Mas no final Quando você estiver Fazendo esse item Ou não Mas geralmente É mais quando você Está mais avançado Level 10 Já está no quinto item Então é bom Você dar uma Tancadinha Que isso aqui Vai ser uma carta Na manga Pra você Porque você não vai Receber tanto dano Com isso Dano só Dano de ADC Coisa assim Porque dano mágico Tu vai sofrer Porque não vai ter Nenhuma defesa Bem dizer Então esse take É muito bom Porque já dá De cada 90 de armadura Só que ele também Te dá velocidade de ataque Então isso é muito bom Pro Mikkel Beleza Velocidade de ataque E também aumenta Armadura em 30 Pra edifícios E aliados próximos Você reduz a armadura Em 30 dos aliados Edifícios próximos É muito bom E por último Garra imortal Que te dá mais 40 de dano Mais 16 de força Como disse pra vocês Força é muito bom Pra heroine melee Porque te cresce Dá HP Beleza Então é muito bacana Falando 40 de dano Que é muito dano E 25% do dano De seus ataques Habilidades físicas E a curtiridade integral Que é muito bom E esse item também Reduz em 15% O cooldown O que é excelente Não tem muito o que dizer E tem muito bom Pra heroine melee E é isso galera A build é formada Dessa seguinte maneira Eu até esqueci de renomear A build aqui E ter que colocar Meu nomezinho torres ali Mas enfim A build é formada Dessa seguinte maneira Espero que vocês curtam E espero que vocês tenham gostado Dessa build Se vocês gostaram Eu peço que vocês Pequem o like Que ajuda muito o canal Se inscreve aí Se você não é inscrito E ativa aí o sininho Pra receber a notificação De todo vídeo novo E não perder nenhuma novidade Aqui no canal Tá bom Tá vindo muita novidade Bacana velho Então se inscreve aí Pra não perder nada Ativa o sininho Comenta Favorita Que daí o YouTube Sempre vai mandar meus vídeos Pra você Porque ele vai entender Que você realmente gosta Dos meus vídeos Tá bom E galera Eu peço que vocês Compartilhem também O vídeo nas redes sociais De você Instagram Facebook Onde quer que for No Twitter No grupo de WhatsApp Para compartilha os vídeos aí Que ajuda muito o canal também Beleza E vamos ajudar os brothers aí Que não sabem fazer um vídeo bacana Beleza Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Só peca o like E até o próximo vídeo É nóis E falow Deixe feedback aí Beleza